Agora tá, essa agora tá acendeu. Ah, agora tá. Ó, eu vou filmar bem aqui, ó. Ó, que legal isso que tem. Tá vendo, ó? Nossa! Você vai botar... Isso aqui, ó, tem um pouco de terrestre. Bastante parece que é terrestre, né? Ou não? Tem folha em cima. Tem alguma coisa de planta aquática também. Ah, é planta aquática, tá vendo? Sabe o que dá a impressão? É aquela parte de baixo que fica, que começa a apodrecer. E aí quando a cheia, acho que ela levanta. Sabe quando a cheia é grande, ela levanta e vai embora? É quando seca, né? Seca, ela acumula. Aí vem a água, eu acho que ela se espende. E vai apodrecendo, né? Onda, onda. Olha a onda. Então, é isso aqui que eu acho que acontece lá pra baixo, com esses bichos. É, mas... Isso! Agora sim! Vou derrubar a máquina aqui dentro. Ai! Ai! Virei tudo aqui gravando. Virei porque não tem jeito aqui. Você imaginou se caiu teu celular na mão agora? Ah, tá bom.